A Carla Bianca Angelucci, a Bianca, que é psicóloga, professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, com o grupo desde o começo do movimento, ela vai ajudar a fechar um pouquinho. Boa tarde. Foram três falas muito densas e muito emocionantes, então, peço um pouquinho mais de atenção daquilo que resta numa tarde, depois de um dia de trabalho tão bom, tão importante. E queria, claro, começar agradecendo a organização pela possibilidade de compartilhar alguns pensamentos aqui, mas, sobretudo, queria agradecer a organização por proporcionar a mim, a nós, a possibilidade de ouvir as pessoas que estamos ouvindo. Porque, de fato, são falas que nos afetam, nos fazem pensar sobre a nossa formação e sobre o compromisso do nosso trabalho. E, mais especificamente, queria agradecer a fala agora de Nelson, porque fui me lembrando, porque a gente esquece da vida que tem, mas eu pude me lembrar que eu fui educadora social. Eu fui educadora social em 1998, em Diadema, numa casa-abrigo com 12 adolescentes no máximo. E me lembrei que, quando eu cheguei, eu fazia o plantão noturno, a gente trabalhava 12 horas e descansava 36, então, eu sempre fazia o plantão noturno com os adolescentes que eram vítimas de violência doméstica. E esse era o primeiro dos horrores com os quais a gente tinha que lidar, porque eram adolescentes que tinham sofrido violência doméstica e tinham sido retirados da sua família, porque o agressor continuava e ninguém trabalhava com o agressor. Então, a primeira coisa que aqueles adolescentes aprendiam sobre a violência que tinham vivido era que quem apanha sai de casa. Mais do que isso, eles aprendiam que eles tinham alguma culpa nessa história, porque, afinal, eram eles que tinham saído de casa. E, quando eu cheguei no abrigo para trabalhar, e fui juntando essas coisas a partir da fala de Nelson, quando eu cheguei no abrigo para trabalhar, eu chegava às sete da noite e saía às sete da manhã. A única diversão que aquela molecada, rapazes e moças de 12 a 18 anos, tinha à noite era a televisão ou a ida ao pronto-socorro. Porque o único jeito de sair da casa à noite era ficar doente. Então, no início, eu me cansava, não aguentava pedir o carro da polícia para ir até o pronto-socorro, mais alguém doente, até que eu pude entender que a única forma de sair da casa era passear no pronto-socorro. Então, dos 12, pelo menos dois por noite, alguém tinha alguma coisa. E poder entender isso ajudou a construir outros passeios que não o passeio do pronto-socorro, que era bastante limitado, como vocês podem imaginar. E, a partir disso, a gente foi para a praça, foi assistir ensaio da escola de samba, fazia jantares. Eram só 12, dava para trabalhar bem. Nos limites postos pela instituição. E também fiquei muito emocionada ouvindo, porque foi o único trabalho em toda a minha vida que eu não aguentei. Eu deixei de ser educadora social depois de um ano e meio, porque eu não suportava coadunar com aquela violência. De ver uma lógica operada pelo judiciário em que deixavam o adolescente lá, esperando, porque a lógica era, a gente deixa o adolescente esperando até que a família perceba o mal que fez, e aí, naturalmente, sem ninguém trabalhar para isso, a família queira e reclame de novo o adolescente. E, nisso, rompiam-se laços, anos se passavam, 18 anos se faziam, e a gente lá produzindo o que era possível naquele tempo. Então, foi o único trabalho que eu deixei, porque eu falei, eu não dou conta. Não dou conta. Então, foi bom assistir possibilidades acontecendo, e não só a repetição, a reiteração das impossibilidades. E, com isso, quero dizer o quanto, acho que é importante a temática deste fórum, que é pensar as táticas de acolhimento, as táticas de suporte, as táticas de promoção do humano entre nós e em nós. Eu escolhi para falar, todo mundo sabe, quando me acompanha, sabe que eu vou falar do direito à educação, e eu escolhi um aspecto do desafio do direito à educação para compartilhar com vocês nessa linha de pensar as táticas e as possibilidades entre nós. E vou discutir isso a partir de um autor especificamente, que é um psicanalista inglês chamado Donald Winnicott. É com ele que eu vou me fazer acompanhar para essas narrativas. E eu deixei bem marcadinho aqui o que eu vou falar, porque aí eu consigo me organizar no tempo e não faço tanta besteira com o tempo. Bem, queria começar lembrando um aspecto que o Winnicott tem uma concepção de doença e de necessidade de cuidado ou de saúde mental muito específica. E era com isso que eu queria começar. Para o Winnicott, o conceito de saúde e o parâmetro de decisão, se uma pessoa precisa de atendimento ou não em saúde mental, ele vai trabalhar isso lá num texto, num livro que se chama Holding e Interpretação. Não à toa que eu busquei esse texto, chama Holding, quando estamos nós discutindo aqui acolhimento, suporte e sustentação. E o Winnicott, ele é um psicanalista que decidiu trabalhar ambulatorialmente. Ele não trabalhava, por opção, com crianças internadas. Era um pediatra, psicanalista, e não trabalhava com crianças internadas. E ele vai explicar por quê. E é com isso que eu quero começar. Ele dizia assim, se eu tiver que trabalhar com a internação, eu vou ter que me dessensibilizar. Eu vou ter que perder algo do humano em mim. E eu não quero, eu não aguento fazer isso. E por isso vou trabalhar no ambulatório, com as consultas. Então, peço para vocês ficarem com essa ideia do quanto trabalhar com essas situações muito radicais, como a da internação, pedem um índice de desumanização em nós. Bem, quero lembrar também que ele era um sujeito que precisava a cultura acima dos trabalhos de intervenção terapêutico, seja na medicina, seja em outra área. Ele entendia que é a oferta cultural que pode receber um sujeito humano e dar suporte para o seu desenvolvimento. E nós, profissionais, entramos num processo em que colocamos a cultura mais a serviço das crianças e dos adolescentes. Então, para ele, a ideia de que o mundo, o ambiente, a cultura, é que oferta processos de desenvolvimento, é central. E aí o nosso papel é facilitar esse processo. Quero dizer com isso, então, que ele acha que o mundo é mais potente que a ação individual de qualquer profissional. O mundo é mais potente. E aí vem a sua interpretação pessoal do que é a ideia de saúde mental e o parâmetro, então, para a gente decidir sobre a necessidade ou não de cuidados no campo da saúde mental. E esse trechinho eu vou ler. É pequeno. Ele diz assim. Outra coisa que eu preciso contar sobre ele para quem não o conhece. Ele valorizava um falar coloquial. Ele entendia que a gente tem que conversar com as pessoas de modo que as pessoas entendam. Olha que incrível isso. Então, sejam familiares, sejam outros colegas, ele sempre vai buscar um ato comunicacional que seja plausível, inteligível para todas as pessoas e não só para os eruditos. E ele dizia, então, assim. Se uma pessoa vem falar com você e, ao ouvi-la, você sente que ela o está entediando, então, ela está doente e precisa de tratamento psiquiátrico. Mas, se ela mantém o seu interesse, o seu profissional, independentemente da gravidade do seu conflito e do seu sofrimento, então, você pode ajudá-la. O paciente que nos oferece uma narrativa, continua dizendo ele, uma narrativa que é entediante, ele não está permitindo que a linguagem e a metáfora elaborem ou modifiquem a sua experiência. Ele cria um espaço de comunicação onde ambos, ele, paciente e o profissional que o atendem, ficam paralisados pela técnica da narrativa, assim como pela monotonia e pela repetição de conteúdo. Então, a decisão pelo atendimento não tem a ver com o nível de sofrimento pelo qual a pessoa passa, mas pela possibilidade de criar processos comunicativos, pela possibilidade criativa de lidar com o seu sofrimento. Esse é que é o parâmetro. Bom, o que eu estou falando disso? O que tem a ver com as calças dessa história? Como vocês podem notar, tem alguns pressupostos nessa afirmação do Winnicott. E eu vou me arriscar a dizer o que eu entendo como sendo a principal. A principal é a liberdade e o interesse das pessoas que nos procuram. A liberdade para permitir o encontro humano. A gente tem que criar situações de encontro. E, para isso, a gente precisa ser livre e sair dos limites quadrados de uma técnica, de uma sala, de uma instituição. E a gente também tem que garantir interesse. Que a gente possa ter interesse para permitir que uma narrativa se construa. Isso pede paciência, pede interesse pelo outro, pede vontade de ouvir histórias. e este é o fio que eu quero utilizar para pensar a relação profissional usuário de qualquer atendimento em saúde. E quero emprestar a concepção do Winnicott na verdade para subvertê-la. Honrando o jeito dele pensar. A última coisa que o Winnicott queria é que houvesse o Winnicott anos no universo. Ele fez um longo esforço para que os Kleinianos deixassem de existir. Não porque não gostava da Melanie Klein, uma outra psicanalista lá da Inglaterra, mas porque as pessoas não têm que ser Anas, Kleinianas, Winnicottianas, Angeluthianas. Elas têm que ser elas. Isso é valorizar a singularidade. Então, eu vou levar a sério o que ele falou, que a gente não deve ser o que o outro diz que é bom. E vou procurar subverter essa afirmação dele sobre o tédio, as narrativas entediantes. Porque a minha pergunta é a seguinte, quem é que entedia na atualidade? Quem é que deixa a gente entediado? E a minha impressão é que é o discurso científico que entedia. Não são as pessoas que nós atendemos. É o discurso científico que entedia as pessoas. A nós, profissionais, muitas vezes, mesmo repetindo esse discurso e também aos usuários dos nossos atendimentos. Então, entediante porque não cria comunicação. É por isso que é entediante. Não é porque é chato, bobo e feio e nem porque é muito sofrido. É porque não permite comunicação. E se não tem permitido uma abordagem criativa do sofrimento humano, para que tem servido esse discurso científico? A serviço de que ele está. Porque ele não está reconhecendo e sustentando a humanidade em nós. Ele reifica profissionais e pessoas atendidas. E quero pedir atenção a esses dois aspectos. Ele reifica as pessoas atendidas, isso a gente está mais acostumado a pensar. Porque a gente não ouve a pessoa, a gente não entende o sofrimento dela, a gente não reconhece uma história ali e a gente a trata como objeto. mas a pegada da ideologia, o importante do processo ideológico é de que não existe uma relação entre sujeitos quando o outro está sendo tratado como objeto. Eu também me objetifico como profissional. Porque aí, ao deixar de ouvir, eu também me reifico. Eu já faço o meu trabalho de maneira reificada, coisificada. Eu deixo de... Você quer me dar água? É isso? A gente deixa de ouvir as pessoas, mas a gente deixa de se perceber como sujeito. A gente deixa de perceber que a gente pode se interessar ou não, que a gente pode dar uma outra mirada para aquela situação, que a gente pode inventar um novo meio de intervir, que a gente pode ser sujeito do trabalho e no trabalho. qualquer que seja. Então, quando a técnica reifica, a relação, ela está reificando, ela está coisificando a pessoa atendida e o profissional. A gente não pode esquecer disso, porque senão fica parecendo que o profissional continua sendo sujeito quando ele domina o outro. quando eu domino o outro, eu passo a ser a coisa também. Porque eu sou mera reprodutora de um conjunto de coisas que eu tenho que fazer e, portanto, que eu deixo de pensar sobre. Então, se vocês me acompanham nessa história de que o entediante é o discurso científico que nos reifica a nós todos, nós também temos uma outra mirada para isso, que é a de que juntos podemos construir uma saída. Ou seja, a profissional e a pessoa atendida podem deixar de se ver como pares de oposição, como um contra o outro. Ele é que não quer, eu queria tanto o bem dele, ele é que não faz, ele não adere ao tratamento. A gente se coloca em oposição aos usuários dos nossos atendimentos. E quando a gente percebe que o processo de reificação, nós coloca no mesmo lugar como impedidos de ser gente, a gente então pode constituir uma solidariedade em que as duas pessoas criam a saída e não são mais vistas como oponentes numa disputa sobre o que é o bem para você. Porque o que é o bem para você todo mundo sabe, só não sabe qual é o seu próprio. Bem, com essa situação de sermos entediantes, nós também ficamos ressentidos com as pessoas que conseguem ser francas, tem alguma percepção da realidade, são honestas e nos dizem a vida lá fora é mais bacana, é por isso que eu não faço o tratamento que você está me pedindo, eu não faço, não sou aderente a sua solicitação, doutora. E aí a gente fica bravo, esse aqui é o incrível, porque ressentido e bravo, a gente fala assim, olha que absurdo, como é que eu vou concorrer com a vida lá fora? E a gente não percebe a própria afirmação que fez, por que a gente acha que precisa concorrer com a vida lá fora? Porque de alguma forma a gente está se conformando com a ideia de que o nosso atendimento é chato, a nossa escola é chata, a nossa vida é chata, se eu estou deixando a vida lá fora também para atender você, aí que droga, você também tem que fazer o esforço, a sua parte, de se deixar dominar e não gostar da vida lá fora neste momento. Bom, então, se a gente puder se ouvir e ouvir essa afirmação de que absurdo, ele acha a vida lá fora mais interessante, a gente pode se perguntar por que a gente precisa competir com a rua, com o mundo. E aqui entram essas táticas de sustentação do humano em nós. Vejam que o título da mesa fala em nós, nós todos, porque desumanizar o outro, de novo, é desumanizar a si mesmo. Não tem encontro humano se o outro é uma coisa. Certo? E é isso que adoece, é a inexistência do encontro que adoece. E vou utilizar as palavras da professora da Universidade do Porto, a Marie-Anne Lacombleu, que dizia o seguinte, nós vivemos uma greve de 116 dias nas universidades paulistas, e veio uma professora da Universidade do Porto, que é a Marie-Anne Lacombleu, que veio contar como é que está sendo a universidade na Europa, como é que está sendo a deterioração das universidades na Europa. E ela dizia o seguinte, nós somos os agentes da nossa própria destruição. Nós somos os agentes da nossa própria destruição. Bom, o que isso nos ajuda a pensar? Nós nos destruímos quando nós reduzimos o outro a um pedaço de carne, a um amontoado de órgãos, a um circuito bioquímico, ao trauma materno. Nós nos destruímos. Nós também nos destruímos quando tomamos os nossos pares como oponentes. Nós também nos destruímos quando não nos organizamos para, em conjunto, fazermos reivindicações. E tomamos tudo como uma questão que pode ser tratada no nível do indivíduo. Nós nos destruímos. E eu sou filha deste tempo e reconheço que 16 de outubro não é qualquer data no Brasil. 16 de outubro de 2014, estamos às vésperas das eleições. Eu quero dizer, sim, que nós nos destruímos quando nós elegemos representantes que coadunam com a pena de morte. Nós nos destruímos quando nós elegemos representantes que coadunam com a redução da maioridade penal. Isso é nos destruirmos, sim. Nós nós nos destruímos quando nós elegemos uma bancada de parlamentares que entendem que existem pessoas inferiores porque amam de um outro jeito ou fazem sexo de um outro jeito. Nós nos destruímos. e nós nos destruímos quando elegemos pessoas que acham que só há uma forma de se relacionar com o transcendente e nós nos destruímos também quando nós elegemos pessoas que diminuem os outros por pertença de classe, por questões étnico-raciais ou porque são nordestinas. tenho colegas aqui do nordeste e sei que falo em nome delas. Nós nos destruímos quando de alguma forma aceitamos que pares nossos sejam reduzidos a coisa. Esse é o resumo da história. Bom, mas também eu vou falar mais um pouquinho de destruição. Eu gosto muito do Walter Benjamin e ele fala da destruição como um projeto de sociedade que está em curso e que precisamos romper. E é por isso que eu estou falando primeiro da destruição para depois poder falar das táticas de sustentação. Bom, a gente se destrói quando em uma sala de aula a gente chama um adolescente de burro. a gente chama os adolescentes de burros porque eles não sabem a matemática específica que nós estamos ordenando naquele momento. E aí nós nos destruímos também quando nós enviamos esse menino esse André menino não rapaz 18 anos quando a gente envia ele para profissionais da saúde para fazerem um diagnóstico não é para conhecerem o André não é para tentarem entender o que está se passando é para diagnosticarem o encaminhamento da escola vem envia o André para diagnóstico não tem uma pergunta sim tem uma resposta adiantada já se falou bastante disso neste fórum bom e aí que hora ainda a gente se destrói quando a gente como profissional de saúde atende essa demanda e faz o diagnóstico sensacional parabéns para todos nós aí a gente matricula esse rapaz numa escola especial privada aí vocês podem falar escola especial Bianca 2014 escola especial privada 2.500 reais por mês 2.500 reais por mês bem paga e aí a gente matricula esse rapaz para que ele não aprenda a matemática e não aprenda a ler e escrever porque ele tem que ser tratado na sua especificidade sabe qual que é a especificidade dele a de ser um sujeito não aprendente porque essa é a marca que se institui sobre ele e aí a gente paga uma escola de 2.500 reais por mês para o nosso filho porque a gente tem a crença de que a escola tem um saber sobre ele que a gente não tem e a gente se mata para pagar 2.500 reais por mês para que ele não se escolarize aos 18 anos de idade ele está no oitavo ano do fundamental dois se a gente for pensar aquilo que é o costumeiro no Brasil oitavo ano quantos anos de idade tem a molecada do oitavo ano é super legal você ter 18 anos e conviver com pessoas de 13 anos 5 horas por dia mais de 200 dias letivos por ano é muito enriquecedor para a sua experiência não é? bom e aí na escola especial eles vão dar as atividades compatíveis com o nível mental do André que é o nível mental de quem não aprende segundo o discurso científico não é? e o nível mental de quem não aprende a gente já sabe quais são as atividades a serem feitas então ele faz muita arte e aí um outro desprezo por um campo de conhecimento que é a arte ele faz muita arte assim o que é fazer muita arte? ah, dão papel dão tinta tudo o que ele precisa de material mas ele estuda a arte ele estuda a história da arte ele pensa o movimento artístico como um movimento de expressão não, não assim ele se expressa ai, super lindo essa coisa sabe, o eu bem íntimo da minha pessoa de si mesma bom aí o André chega pra mim aos 18 anos de idade tendo passado por isso porque a pergunta é ele está com 18 anos de idade Bianca o que a gente faz com ele? e aí eu conheço o André né o básico que a gente faz quando a gente tem vontade de estar com alguém quem é o André? qual que é a história dele? como é que ele conta a sua própria história? o que ele sabe? que hipóteses ele faz sobre a sua própria história? e eu quis pensar com o André e a sua família sobre o que fazer ao invés de escrever um laudo dizendo que se faça né publique-se cumpra-se conhecem isso? e aí quanto tempo que eu tenho o Bibi? 10 minutos 10? tá só pra saber o quanto que eu posso contar da história dele vou ser sério é o seguinte o André me conta o seguinte é ele que me conta que ele foi chamado de burro e a professora falava assim gente vão fazendo vocês sabem como é que é assim o André é burro né então essa experiência dele eu não tenho o relato gravado da professora mas foi assim que o André ouviu que não é qualquer coisa né vamos fazendo assim que o André é burro ele eu faço outra aqui coisa com ele né outra coisa que o André me conta eu tenho dislexia e eu tenho TDAH é por isso que eu não aprendi a ler e escrever e assim eu não gosto assim de ficar muito parado é mesmo que coisa né é isso já disseram aqui nesta mesma a questão não é dar uma aula sobre porque eu acho que a dislexia não tem parâmetros científicos e tal é mesmo me conta né aí me conta da tua vida me conta do que você gosta de fazer não vamos ficar falando do que você não gosta de fazer me conta do que você gosta de fazer André aí ele me conta que ele é vice-campeão de um esporte vice-campeão paulista de um esporte puxa não tem concentração né pra ser vice-campeão e de um esporte que pede coordenação visomotora concentração porque é um esporte que você faz a distância do objeto então pede coordenação visomotora pede concentração pede temporalidade pede organização pede persistência pede noção de contagem pede registro algum registro ele faz mas ele não sabe ler não sabe escrever não sabe contar e ele é burro disléxico e tem TDAH ele só não é bonito o resto ele é né bom me conta que ele é vice-campeão paulista desse esporte me conta que ele tem frequentado no último ano as aulas que a irmã mais velha dele faz porque a irmã mais velha dele é artista de teatro é atriz e a irmã começou a puxá-lo para as aulas de teatro não para ele fazer aulas de teatro para ele ir junto ele começa a ir junto começa a assistir as peças começa a ajudar a irmã a decorar as suas falas faz amizade com o cara da iluminação começa a descobrir que tem interesse em pensar a iluminação da peça começa a ajudar na iluminação da peça mas ele não sabe ler mas ele não sabe escrever mas ele não sabe contar mas ele é burro né mas ele não tem atenção e tem dislexia e aí a gente vai conversando sobre essas coisas um dia eu peço para ele ler para mim né eu preciso conhecer como é que você lê me falam que você não sabe como é que é ele lê silabado né ele lê silabado assim então fica difícil criar uma interpretação né e dá para entender o que é que acontece e a gente começa a pesquisar quais são as possibilidades de um rapaz de 18 anos frente ao seu futuro escolar eu empolgadíssima né menina empolgada falar não todos pela educação vamos lá educação direito fundamental 18 anos como assim vai sair da escola imagina está no oitavo ano tem que ir até o ensino médio militante vamos lá tive que deixar tive que me perceber do meu ideário tive que perceber minha ideologia para entender o que ele queria e para que ele pudesse fazer escolhas autônomas porque a minha vontade era que ele se escolarizasse eu não sei qual é a vontade dele ele já tem 18 anos ele não tem 4 bom vou lá e levo todas fiz uma pesquisa enlouquecida de todas as escolas técnicas com todos os tipos de formação que elas dão na cidade de São Paulo fiz também o levantamento de todas todas as escolas na região dele que ofereciam uma suplência de ensino que ele poderia fazer a suplência pela idade fiz também um levantamento sobre cursos técnicos que não fossem equivalentes ao fundamental 2 nem ao ensino médio cursos que ele pudesse fazer em relação a teatro a iluminação fiz levei para ele uma pasta colorida com etiquetinhas meu modo de ser pequena obsessiva meu modo de ser não tem nada a ver com o André aí eu ofereço isso para ele dou a pastinha ah, obrigada depois em casa eu leio ah tá então tá bom mas você não quer ler não quer abrir para a gente ler junto e ver para onde você pode ir não, depois em casa eu vejo eu queria conversar de outra coisa ah tá então tá bom vamos conversar de outra coisa o que que é você quer conversar e aí ele vai falando da vida dele dos amigos dele de quando ele vai lá com a irmã ele quer falar da vida dele daquilo que opera vida nele é disso que ele quer falar que a pastinha opera morte nele bom e aí pela primeira vez na minha vida eu me vi produzindo um caminho que permitisse alguém sair o mais rapidamente da escola eu nunca me imaginei fazendo isso porque isso era contra o que eu defendo e aí eu tive que perguntar o que que eu defendo para entender que o que eu defendo é a possibilidade de humanização do André e se aos 18 anos depois de ter ouvido um sórdido detalhe do que foi a experiência escolar dele mas vocês podem imaginar que muito mais do que isso acontece eu não vou contar porque acho que tem que respeitar também o sofrimento das pessoas eu me vi produzindo a saída escolar dele o mais rápido possível com ele e eu tive que suportar esse paradoxo defender a possibilidade do André encontrar a morada nesse mundo era defender a sua saída mais rapidamente da escola sustentar a humanidade em contextos em que o insuportável predomina construído cotidianamente pelo nosso processo de desumanização essa é a resistência necessária volto então a título de encerramento a escolha de Winnicott a que me referi no início da minha apresentação ao enunciar que certas formas de vida e de atenção implicam desumanizar-se para ser eficiente aquela história era quando ele decide não atender crianças internadas então enunciar estas formas como desumanizantes e para ser eficiente tem que desumanizar ele também nos revela o Winnicott o impasse e que implica uma possibilidade de transformação não é possível deixar de lidar com as situações desumanizantes não dá para a gente falar que a criança internada está lá eu não quero me desumanizar então que a criança fique lá não dá para a gente tomar essa decisão socialmente a gente pode tomar individualmente como ele a tomou mas socialmente não dá para falar então tudo bem é preciso então construir táticas de produção e sustentação do humano em nós inclusive nesses contextos até porque eles são contextos predominantes na nossa sociedade pensa eu sou psicóloga tenho 300 mil exemplos disso lembro toda vez dos meus colegas que trabalham no prisional Fernanda sabe disso se ela for escolher trabalhar num contexto que não é desumanizante os sujeitos apenados ficam lá para a gente se manter humano assim as crianças que estão na fundação casa assim as pessoas que estão hospitalizadas assim as pessoas que estão institucionalizadas então a gente precisa radicalizar abrir mão da eficiência da eficácia da produtividade a gente precisa abrir mão disso nesses contextos para poder se manter humano e do compromisso imediato com a produção de resultados a gente precisa topar a gente precisa suportar não pagar os carnês do baú em dia não ser um bom trabalhador operário padrão a gente precisa suportar este lugar de não ser o bom trabalhador a boa trabalhadora a gente precisa deixar de ser legalista e a gente precisa abrir mão do pragmatismo é preciso suportar o que é de mais insuportável em nossos tempos a gente precisa suportar sair de si perder-se encontrar o outro demorar-se no outro e coletivamente produzir saídas singulares é nesse processo que nós produzimos caminhos próprios de subjetivação em companhia um dos outros a partir da cultura mas processos próprios singulares e portanto não estou aqui trabalhando com uma oposição entre singular e coletivo a singularização se dá no conjunto social a partir da cultura é para isso que um atendimento de saúde deve servir para esse processo de subjetivação no conjunto social a partir da cultura do contrário finalizo aqui do contrário meus caros minhas caras é melhor a pessoa procurar um amigo daqueles amigos que a amam e que querem escutá-la ao invés de um profissional de saúde obrigada proleri de um 90-0 o o o o o Legenda Adriana Zanotto